Música Disse a Deus, Mariana, que eu já vou embora Música É garuxa de verdade de quatro costados Somos a chapa grande de uma baixa estoura E eu que estava vendo o caso foi obrigado Disse a Deus, Mariana, que eu já vou embora Música Me derrubou um dia, me tirei da cama Sendei o meu potinho e foi esquei as bolas Daí saí zandado e saí de frente Adeus, Mariana, que eu já vou embora Música Ela não disse nada, mas ficou se escondendo Que era desta vez que eu daria fora Me conta, só que ele veio contra mim Eu disse, larga, Mariana, que eu já vou embora Música Ela ficou zangada, que é quebrando tudo Pegou a minha roupa, jogou a porta fora A garrete de uma trouxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Música Ela ficou zangada, que é quebrando tudo Pegou a minha roupa, jogou a porta fora A garrete de uma trouxa e saí de frente Adeus, Mariana, que eu já vou embora Música 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 Música